Na pista 5, também do Algez, Francisco Azevedo. Na pista 6, de Portugal, Rafael Azevedo. Na pista 7, também por Portugal, Felipe Rodrigues. Na pista 9, pelo Daivica. Na pista 10, também por Portugal, mas sustenhouse. É verdade, com a gente as torrentes do Algez. Aisteu Ruta, e para sua localização, não é場所. Go! 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 Go!